Hoje é um belo dia para celebrar Mostrar que contigo é tão bom estar Dizem-te é bom viver, ser teu amigo e nada temer A teu lado durante o verão, durante o inverno É sempre o divórcio É sempre o divórcio É sempre o divórcio Nanananananana, tu sabes que és o melhor Nanananananana, tu sabes que és o melhor Nanananananananana, tu sabes que és o melhor Nanananananana, tu sabes que és o melhor Hoje é o dia perfeito para te mostrar Que a teu lado sempre quero ficar Dizem-te é bom viver, ser teu amigo e nada temer A teu lado durante o verão, durante o inverno É sempre o divórcio Nanananananananana, tu sabes que és o melhor 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 Nanananananana, 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 tu sabes que és o melhor Tu sabes que é o melhor